Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos falar de Galaxy S55. Vamos aqui trazer alguns motivos para você comprar esse aparelho, mais precisamente sete. Eu ia fazer assim, mas na verdade não são oito. São sete motivos para você comprar o Galaxy S55 e levar esse aparelho para sua casa, um smartphone que passou por um belo upgrade aí nesse ano, tanto em questão de design, quanto em hardware também. Olha, eu acho que foi um upgrade até maior do que a média, normalmente os aparelhos de uma geração para outra não passam por upgrades tão grandes assim, mas o S55, esse sim, realmente ficou bem mais interessante nessa geração. E claro, como nada é perfeito, também vou trazer quatro, agora acertei, quatro motivos para você não levar o Galaxy S55 para casa. Quer saber quais são eles? Está pensando em comprar um Galaxy S55? Então assista esse vídeo antes e aproveita também já para clicar no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa moral clicando aqui no botão do gostei. E você que anda não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos. Por enquanto, vídeos diários. Eu não sei até quando, mas por enquanto vou aqui, firme e forte, fazendo vídeos diários. Se inscreva no canal para você perder nenhum deles e torne-se Big Geek você também. Então bora lá, vamos começar pelo primeiro motivo para você comprar o Galaxy S55. E claro, não poderia ser outro que não o seu design e o seu acabamento, que passaram por um belo upgrade nessa geração. Acontece que do Galaxy A53 para trás, a gente tinha um aparelho, um representante da família A7 também. A gente tinha o A53 e o A73. E na geração passada, a Samsung não lançou um Galaxy A74. E meio que o A54 passou a fazer esse papel de ser um intermediário que fosse substituir tanto o A53 quanto o A73. Então ele já passou por um upgrade, recebendo, por exemplo, a tampa traseira em vidro. O aparelho ficou um pouquinho mais premium. Nessa geração, a Samsung foi além. Além de manter o vidro na parte traseira, passou a oferecer também as bordas feitas em metal. E olha, batendo o olho no Galaxy A55, você acha que esse é um smartphone da família Galaxy S. Talvez um Galaxy S24 Plus, até por causa das medidas que são bastante semelhantes. São dois aparelhos muito parecidos, em dimensões. Então muita gente, quando bateu o olho ali no A55, pode até achar que estamos falando de um Galaxy S24 Plus, justamente por causa da semelhança entre as aparências dos dois. E olha, o aparelho está muito bonito e realmente está com uma pegada premium. Ele ficou um pouco mais pesado nessa geração, mas isso de certa forma até beneficiou nessa sensação de estarmos segurando um smartphone mais premium do que realmente é. Então temos as bordas feitas em metal, com acabamento fosco e a tampa traseira feita em vidro, essa com um visual brilhante. Ele conta com 8,2mm de espessura e um peso total de 213g. Se eu não me engano, ele ficou 10g mais pesado em relação ao Galaxy A54. Então é um smartphone que já era bonito na geração passada e ficou ainda mais bonito aqui nessa geração. O segundo motivo para você comprar o aparelho também está relacionado ao design, que é a proteção contra água e poeira. O Galaxy A55 continua sendo uma das poucas opções de smartphones sendo vendidos com proteção contra água e poeira. Mais precisamente, a proteção IP67. Ele pode ficar submerso em até um metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Atualmente já existem mais opções de smartphones com proteção contra água e poeira. Por exemplo, a família Edge da Motorola, desde o modelo 40 e passando pelo 50, todos eles trazem proteção contra água e poeira. Então o A55 não traz aquela vantagem enorme, mas ainda assim são muitas outras opções que não contam com esse recurso. Então ainda acaba sendo um diferencial forte a favor do Galaxy A55. O terceiro motivo para você comprar esse aparelho está no seu desempenho. Ele ganhou um novo chipset da família Exynos, o 1480, que é o sucessor do 1380 que equipava o A54. E nessa geração temos basicamente os mesmos núcleos, os quatro núcleos de performance da série A78 e quatro núcleos de eficiência energética da série A55. Porém, com uma velocidade maior nessa geração de 2,4, passamos aqui para 2,75 GHz. Então eles estão mais rápidos nessa geração. E temos uma nova GPU, desenvolvida pela Samsung em parceria com a AMD, a Xclipsy 530, e que se mostrou ser uma ótima GPU, consegue entregar um bom desempenho. Quando eu fiz os primeiros testes com o Galaxy A55, talvez por ser uma GPU recente, eu tinha alguns problemas em jogos como o Asphalt 9, que às vezes cai um pouquinho o frame rate, mas tudo isso já foi resolvido. O aparelho está rodando os jogos de forma redondinha, está com desempenho realmente muito bom. Além disso, ele conta com 8 GB de memória RAM nas suas duas opções de armazenamento, com 128 e 256 GB. Isso já acontecia na geração passada e permanece aqui nessa geração. Apesar de muita gente torcer o nariz para os chipsets da família Exynos, os modelos intermediários sempre foram muito bons. São chipsets que entregam uma ótima performance, tem um processador de imagem muito bom, as fotos e vídeos costumam ser realmente muito bonitos, com uma ótima qualidade. E é um chipset que não costuma esquentar muito. Ele sempre fica ali na maior parte do tempo, abaixo dos 40 graus, mesmo quando você está jogando. Então é um chipset que não costuma esquentar demais. Claro, dependendo da situação, se você for gravar um vídeo em 4K por muito tempo, o aparelho vai apresentar um aquecimento. Isso é comum, isso é normal. Mas normalmente é um smartphone que trabalha em uma temperatura bastante baixa. Eu gostei muito disso. Inclusive, falando em câmeras, esse é o quarto motivo para você comprar o Galaxy A55 5G. Ele traz sensores muito bons. A Samsung trouxe uma novidade nessa geração, que é a gravação de vídeos em Ultra HDR, onde os vídeos serão gravados com 12 bits de cor e depois que você terminar a gravação, eles serão convertidos para o padrão normal com 8 bits de cor. Então mesmo com o vídeo final não sendo no formato HDR, fazer essa gravação em HDR permite com que as imagens capturadas tenham mais contraste, mais cores, cores mais vibrantes. Então tudo isso acaba trazendo uma qualidade final melhor para os vídeos realizados com o Galaxy A55. Inclusive, a Samsung até destacou isso na apresentação do Galaxy A55, a qualidade que esse aparelho traz para a gravação de vídeos, para a produção de conteúdo. A Samsung tentou posicionar esse aparelho visando essa pegada para a produção de vídeos, produção de conteúdo, sejam vídeos curtos para as redes sociais ou até mesmo para vídeos mais profissionais. O aparelho conta com três sensores traseiros, o principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, traz um ultrawide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus e vem com uma lente macro de 5 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho consegue filmar em até 4K a 30 quadros com a câmera frontal e com a câmera traseira, também consegue filmar em até Full HD a 60 quadros, traz modo noturno para todas as lentes, timelapse, câmera lenta, super câmera lenta, gravação dupla, onde permite utilizar duas câmeras ao mesmo tempo, a frontal e a traseira. Traz também modo profissional para fotos e para vídeos, se você quiser fazer fotos ou vídeos com ajustes manuais, você consegue utilizar esse modo. Então o aplicativo é bem completo, tem muitas funções. Em termos de qualidade de fotos e vídeos, o Galaxy A55 manda muito bem. Com certeza é um dos melhores modelos em sua faixa de preço. O aparelho realmente consegue entregar uma ótima qualidade de fotos e vídeos. A câmera principal, inclusive, traz estabilização óptica com 1,5 grau. Então você consegue ter uma ótima estabilização no sensor principal, mas até mesmo as outras lentes contam com a estabilização eletrônica que ajuda bastante. Se você está pensando em fotos e vídeos, na faixa de preço do Galaxy A55, ele com certeza é uma das melhores opções para você comprar. O quinto motivo para você comprar esse aparelho está na sua conectividade. O Galaxy A55 traz Wi-Fi 6, vem com NFC, conta com Bluetooth 5.3, traz áudio estéreo e também conta com sensor digitais na própria tela. E falando em tela, esse é o sexto motivo para você comprar esse aparelho. Temos aqui um display que finalmente cresceu em relação às gerações anteriores. De 6,4 polegadas, o Galaxy A55 passou a ter 6,6 polegadas. Ele traz uma tela Super AMOLED com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O brilho máximo dessa tela é de até 1000 nits, o que vai permitir uma boa legibilidade mesmo quando você estiver utilizando o aparelho sob o sol. A câmera frontal fica um furo na tela, mas as bordas são um pouquinho grandes. Elas até diminuíram em relação ao A54, pouquinha coisa é verdade, mas pelo menos ficaram um pouquinho menores, mas ainda assim são bastante grandes, principalmente quando comparado com outros concorrentes. Eu acredito que as bordas aqui poderiam ser menores, mas no geral é uma ótima tela com ângulos de visão muito bons, cores bastante vibrantes, suporte ao HDR10 Plus, o que é bem legal também. Então gostei bastante aqui do display do Galaxy A55. E o sétimo motivo para você comprar o A55 é algo comum nos smartphones da Samsung. Ele já vem de fabricar com Android 14 e vai receber 4 atualizações, ou seja, será atualizado para até o Android 18 e serão 5 anos de atualizações de segurança. Não bastando tudo isso, temos a ótima interface One UI, que é uma das melhores quando se fala em sistema Android, quando se fala em sistema de smartphones, inclusive. Isso porque ela visualmente é muito bonita, costuma ser bastante rápida e fluida, somente aparelhos com 4 GB de RAM hoje estão sofrendo um pouquinho com a One UI, mas se o aparelho traz pelo menos 6 GB de RAM, essa interface é bastante suave, muito fluida, além de ser muito bonita. E ela conta com vários recursos. Temos aqui os aplicativos em tela dividida, temos apps em janela flutuante, temos o painel Edge, que é uma barra lateral que te dá acesso a atalhos para aplicativos e para funções também como bússola, calendário, previsão do tempo. Ele traz atalhos no botão liga-desliga para você abrir o app de câmera e para poder alternar entre câmera frontal e traseira. Vem com o Always On, que permite exibir data, horas e notificações, mesmo com a tela desligada. Então é uma interface com muitos recursos. Você tem vários gestos diferentes para transformar um app em tela cheia para janela flutuante ou para colocar no modo de tela dividida. Você pode tirar o aplicativo de tela dividida e jogar para janela flutuante e vice-versa. Dá para você ter vários aplicativos de janela flutuante. Então é uma interface bastante bonita e muito versátil também. E com certeza é uma das interfaces mais bonitas e mais práticas que você vai ter no universo Android. Como missão rosa aqui, eu também posso citar a bateria do Galaxy A55. Ele traz uma capacidade de 5.000 mAh, que é padrão do mercado. Então não chega a ser uma vantagem nem uma desvantagem, mas ele consegue oferecer uma boa autonomia. E quanto às desvantagens de ter um Galaxy A55, a primeira delas está na questão da caixa. Isso parece que é recorrente nos smartphones da Samsung. Infelizmente é um ponto negativo dos modelos da Samsung. A Samsung é justamente a sua caixa, os seus acessórios. No passado a Samsung trazia aí quando você comprava um Galaxy Note e vinham tantos acessórios na caixa. Hoje vem o básico do básico do básico. Infelizmente, além do smartphone, nós só temos manual, temos trator do chip, mais cabo USB tipo C e também o carregador. E o carregador é bem simples, de 15W apenas. E já emendando aqui o segundo motivo para você não comprar A55, está justamente nessa questão do carregador. Na caixa vem um modelo de 15W e ele suporta no máximo modelos de 25W. Para efeito de comparação, os smartphones que vêm com o menor carregador nessa faixa de preço trazem uma potência de 33W. 33! Ou seja, mais potente do que o carregador mais potente que o A55 pode suportar. E mais do que o dobro do carregador que vem na caixa do Galaxy A55. Mas olha, 33 são os mais básicos, porque é comum encontrar modelos com carregadores de 45W e até mesmo 67 ou 68W. Então, em carregamento, o Galaxy A55 acabou ficando para trás em relação aos concorrentes. Alguns outros modelos, como o Galaxy S21 FE, S23 FE, pelo menos contam com a vantagem de oferecer o carregamento sem fio, algo que não está presente no A55. Então, em carregamento, infelizmente, o A55 ficou para trás da concorrência. O terceiro motivo para você não comprar esse aparelho está na questão da ausência do modo DeX. Para quem não sabe, o modo DeX permite você espelhar a tela do smartphone em uma TV ou monitor via conexão sem fio. Mas não simplesmente espelhar a tela, e sim criar uma interface de desktop, uma interface de computador. Resumindo, dá para você utilizar o smartphone como se fosse um computador tradicional. Você pode conectar um teclado e um mouse Bluetooth diretamente ao smartphone, e aí você tem uma interface desktop, você pode ter os aplicativos em janela, ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, ter uma barra de tarefas na parte inferior para você acessar os aplicativos abertos. E apesar de ser um modo excelente, um recurso excelente, que a Samsung oferece já há muitos anos nos seus modelos tops, principalmente, o modo DeX continua restrito a apenas modelos tops. E até mesmo em alguns modelos tops esse recurso não está presente, como é o caso da família Galaxy Flip, que nunca recebeu suporte ao DeX. Para efeito de comparação, a gente já tem esse recurso em smartphones da Motorola, como o Edge 40 Neo, o Edge 40, a Moto G84. Até mesmo o Moto G84 permite você espelhar a imagem via conexão sem fio para uma TV ou monitor, simular uma interface desktop, usar o aparelho como se fosse uma CPU de um computador. Seria bem interessante. O A55 tem hardware para isso, mas infelizmente o recurso ainda não está presente. E o quarto motivo, esse é o mais importante de todos eles, está na questão do preço. Bom, vamos explicar direitinho essa questão do preço aqui do Galaxy A55. É um smartphone que atualmente já está com um valor bem interessante, mas ainda não acho que aquele preço matador que, por exemplo, o Galaxy A35 tem. O A35 você já consegue encontrar facilmente abaixo dos R$ 1.500, muitas vezes até por R$ 1.430, R$ 1.420, enquanto que o A55 dificilmente você encontra ele abaixo dos R$ 1.800. Às vezes pinta uma promoção onde ele está por R$ 1.700 e pouco, mas eu acho que ele poderia chegar, ficar mais estável ali na faixa de preço de R$ 1.700 ou até um pouquinho menos ali na faixa dos R$ 1.600, isso na versão base com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o aparelho pode ser encontrado por R$ 1.809 à vista ou R$ 2.011 a prazo, isso na versão com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. A versão com 256GB de armazenamento está saindo por R$ 1.911 a vista ou R$ 2.250 a prazo. Então, acho que o A55 ainda não está com aquele preço matador mesmo, um preço que vai ser o campeão, aquele preço que vai fazer o aparelho vender como água. E hoje, quando se compara custo-benefício, acredito que o A35 seja uma opção melhor pra você comprar do que o Galaxy A55. O A55 é um smartphone superior, tem hardware mais potente, tem um acabamento melhor também com as bordas e metal, é um smartphone muito bonito, mas eu gostaria de vê-lo com preço mais em conta pra ele ser ainda mais interessante. E vocês, o que vocês acham? O preço do A55 é legal? Vocês acham que ele poderia ser um pouquinho mais barato? Comentem aqui porque eu quero saber a opinião de vocês e aproveitem também já pra deixar o like, né? Clica aqui no gostei também pra ajudar o canal Big Geek só que continua crescendo. E aproveitem também pra se inscrever. Você que ainda não se inscreveu? Olha, 70% das pessoas que assistem vídeo aqui não são inscritas. Então, peça essa moral, essa força, porque tá tão pertinho de chegar a um milhão, tá tão perto e tão longe também. Então, se essa galera que assiste os vídeos que ainda não é inscrita se inscrever, com certeza vai dar uma moral porque o canal continua crescendo e pra que ultrapasse um milhão, dois milhões. Então, dá essa força aí, se inscreva e também clica aí no gostei. Vou ficando por aqui, mas claro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!